O Imbra do Choupal ainda é escapital do amor em Portugal, ainda. O Imbra, onde uma vez, com lágrimas se fez, a história dessa Inês, tão linda. O Imbra das canções, o Imbra que nos põe, os nossos corações, a luz, o Imbra dos doutores, pra nós os seus cantores, a fonte dos amores, és tu, o Imbra é uma lição, de sonho e tradição, o lente é uma canção, e a lua a faculdade, o livro é uma mulher, só passa quem souber, e aprende-se a dizer saudade. O Imbra é uma lição, de sonho e tradição, o lente é uma canção, e a lua a faculdade, o livro é uma mulher, só passa quem souber, e aprende-se a dizer saudade.